Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilene e eu sou a Lidia. Esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça O Filho do Presidente. Gente, antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e confere, por favor, se vocês ainda permanecem inscritos. Porque, segundo nossos colegas de canal aí, que tem outros canais, eles estão falando que os inscritos estão inabilitando. Ou seja, você que é inscrito não é mais inscrito mais. Então, confere aí seu botão, continua como inscrito, porque se você saiu de inscrito, vocês estão perdendo muito da gente. Vamos assistir uma peça! Sim, conseguimos, mas ainda estamos em quarentena. E como fizemos isso? Segundo o Marcelo Fonseca, que é um diretor que a gente gosta muito do Teatro Incêndio, ele fala que teatro filmado não é teatro, é registro. E eu super concordo com ele. Realmente não é teatro, é um registro. Só que a gente foi assistir uma coisa totalmente diferente. O que a gente pode falar? A peça, ela é inteira filmada, mas ela é filmada ao vivo. E a linguagem dela não deixa de ser teatral, apesar de ser filmada. É inteiramente teatral. É como se você realmente estivesse no local, como se você estivesse no teatro, e estivesse assistindo a cena ali. A cena, a peça inteira ali, normalmente. Porque não deixa em nada você desejar como se estivesse, ah, eu estou assistindo um filme, ou ah, eu estou assistindo uma novela. Não é. É uma peça mesmo. Então, o conceito básico do teatro é ter público. Então, já fica aqui uma coisa diferente de como fazer um teatro virtual. Mas eles conseguiram fazer essa proeza com que o público estivesse também de forma virtual, sim. E a companhia Teatro Caminho foi a responsável por criar esse espetáculo. A companhia teatral teve a intenção, originalmente, de colocar a peça em diversos outros ambientes. Ou seja, apartamentos, casas, coisas que não é normal. E aí, surgiu a pandemia. E eles precisavam estrear a peça. E como estrear essa peça? Foi aí que surgiu a ideia de fazer a peça virtualmente. E é muito interessante que eles colocam até a sensação de você estar entrando num teatro. Você fica com a ansiedade de ir para uma peça. Você fica esperando o terceiro sinal. É muito legal isso. E o mais legal é que realmente tem o terceiro sinal. O ator, nesse caso, necessariamente, dessa peça, é um monólogo. E o ator, ele faz o terceiro sinal usando a própria boca. E o Ricardo Cabral, que é o ator da peça, nos recepciona. Conforme você vai entrando no aplicativo, ele vai cumprimentando um por um. Tipo, como você está? Você é de onde? Porque a peça se passa no Rio de Janeiro. Então, é a nossa primeira peça fora de São Paulo. E o interessante dessa peça é que o público era muito diversificado. Tinha gente de São Paulo, tinha gente do Rio de Janeiro e tinha gente até de Portugal. Isso é a vantagem de você apresentar uma peça virtual. Porque a peça pode chegar em mais pessoas. Em pessoas que você não teria essa chance se você estivesse num teatro comum. Porque nem todo mundo vai fazer uma viagem pra assistir uma peça. E, virtualmente, a gente consegue fazer isso. O mais legal dessa peça é que ela tem essa linguagem toda teatral, como a gente falou. E ela também brinca muito com o celular. Porque ela é transmitida através do celular do ator. Então, tem momentos em que o celular tá bem pertinho. Tem momentos que o celular tá bem longe dele. Tem momentos que ele tá de cima pra baixo. Tem momentos que tá de baixo pra cima. Tem vários ângulos. Tem ângulo que a gente não vê nada. A gente só ouve. E tem um jogo muito interessante do fazer teatral mesmo. A história conta de um cotidiano de um ator que estava atrasado. E, ainda mais, pegou o trem errado. Ou seja, tudo começa por conta disso. E a história vai aí com muitas surpresas. E é muito interessante assistir essa peça. Que ficará em cartaz aí por alguns dias. E você nem vai precisar sair de casa. Olha, você não tem desculpa de pegar uma condução. Você não tem desculpa de pegar trânsito. Você não tem desculpa nem de trocar de roupa, gente. Você pode assistir de pijama mesmo. É maravilhoso. Porque foi o meu caso. Também. Tava ali no meu pijaminha. Super. Nove horas da noite de uma sexta-feira de quarentena. Meu bem, eu queria estar de pijaminha mesmo. E como funciona a bilheteria? Nós sabemos, nós de teatro. E se você não é de teatro. Você vai ficar sabendo agora. Que o pessoal de teatro precisa comer. Né? Pra viver. E como que faz uma pandemia? Se o intuito final de um teatro é você aglomerar. Tem o iluminador. Tem o diretor. Tem os atores. E tem o público. Fora um monte de outros profissionais que existem no teatro. Então, essas pessoas todas precisam comer. E como que elas fazem no meio de uma pandemia se você não pode aglomerar? Então, o que que eles pensaram? No ingresso consciente. Se você tiver como colaborar, você pode colaborar de forma consciente. Se você não tiver como colaborar, você também é muito bem-vindo a assistir a peça. Tanto que, na sessão em que a gente assistiu, tinha 45 pessoas assistindo. E eu achei sensacional. Porque, num momento como esse, na verdade, no momento que antecedeu a pandemia, era muito difícil você ver um teatro independente ter uma sala tão cheia. A direção ficou por conta de Natasha Corbelino, que foi muito surpreendente o como eles tiveram que fazer a direção virtualmente também. Porque eles não se encontraram pra fazer essa direção. Pra dar essa vivência pra gente. O mesmo olhar que a diretora tem, é o que a gente tem. Então, o corpo vira cenário. O corpo do ator vira cenário. Os cenários são modificados de acordo com cada ângulo que o ator vai colocando o celular. Tudo tem um porquê. Cada objeto cênico ali tem um objetivo. Então, ficou de extrema inteligência. Vocês que, realmente, segundo minha pesquisa, são os pioneiros em fazer a arte do teatro de forma virtual. Em meio a essa pandemia, parabéns. Vocês fizeram isso com excelente qualidade mesmo. Quem nos convidou a assistir essa peça foi a Poliana Piteri. Que vocês já conhecem de tanta gente falar nela aqui no albergue no teatro. E, depois que a gente assistiu a peça, a gente chegou até a fazer uma reunião aqui no Zoom mesmo. Conversando como se fosse um barzinho pós-teatro. Conversamos sobre nossas impressões. Conversamos sobre nossas expectativas. E conversamos, principalmente, sobre essa nova possibilidade do fazer teatral. Que nos deixou completamente encantadas. É difícil a gente tirar, primeiro, esse preconceito do teatro virtual. Porque o novo sempre traz um preconceito. Infelizmente, a gente tem essa resistência com o novo. Mas, após assistir a peça, eu espero, sinceramente, que isso seja um convite para todos os nossos amigos atores. Para que vão, vão meter as caras mesmo. Vão fazer teatro. Porque a gente precisa falar de vocês. E vocês precisam muito continuar fazendo a arte. Mesmo imediante a esse caos terrível. Sejam resistência, como vocês sempre foram resistência aqui fora, na vida real. Vamos manter a sua resistência também, por favor. Falando da atuação em si do Ricardo Cabral, eu achei primorosa. E ele fez com muita maestria. Primeiro porque é uma coisa muito inédita. E você meter as caras, como a Neném falou. E fazer uma coisa completamente inovadora pode causar um pouco de estranheza. Mas ele tira de letra. Fora isso, ele trabalha muito com o foco no rosto, o foco dentro da boca, o foco perto das partes do corpo. E ele tem um momento nessa peça em que tem uma cena que é muito intensa. Apesar da gente não ver absolutamente nada. A gente só ouvir. E isso se dá justamente pelo falar. Pela forma que o Ricardo traz para a voz e traz para a entonação dele a própria atuação. Também é responsável por escrever essa peça. Uma coisa muito interessante também é a interação com o público nessa peça. Então o ator, ele para um dado momento e pergunta. E aí, o que vocês acham? Que caminho deve ter acontecido com o personagem? E isso é muito legal porque traz o público realmente. Se em algum momento o público dispersou, traz o público de novo. A energia do público. Que essa energia a gente consegue muito ao vivo. Que tem essa dificuldade no virtual. Mas ele teve essa sacada. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal. Curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Tudo arroba o Berg 72. E como a gente sempre diz. Vá ao teatro! Tchau! 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 Tchau!